Vamos lá meus queridos alunos, primeiramente um bom dia a todos, é uma hemorragia de satisfação estar fazendo parte desse grupo seleto de queridos alunos, ex-alunos, alguns conhecidos já aí das nossas redes sociais, para quem não me conhece, meu nome é Silvio Soares, estamos aí em mais uma missão, nesse exame 30, de trazer aí o nomezinho de vocês naquela belíssima lista de aprovação, eu sei que nosso nome vai estar lá, com fé em Deus, com toda a energia positiva que nós temos, hoje eu até pedi para o João, não sei onde eles guardaram o meu amuleto da sorte, depois eu vou trazer para todo mundo pegar no amuleto da sorte, que é a carteira gigante da OAB, você pegou nela, é já 70% de chance de aprovação na primeira fase, se você segurou com toda a força possível, segunda fase já está prometida, já é no mínimo entre 7,5 a 8 de média, então a gente vai depois trazer também a nossa carteira, é uma grande brincadeira que a gente faz, mas a positividade é tão grande que também contribui para que vocês obtenham êxito, tanto na primeira fase, que é o primeiro sonho, e depois na segunda fase, independente da matéria que vocês venham optar, com certeza vocês também estarão se dedicando e se preparando para obter esse êxito que atingir lá a nossa nota 6 e com certeza aí, pessoal, ter acesso ao nomezinho naquela lista de aprovação. Nosso objetivo nesse curso, pessoal, como todos os outros nós tivemos, é trazer um pouquinho mais de conhecimento a vocês na área de ética geral e profissional. É uma área hoje que nós sabemos bastante pesada no bom sentido da prova, até porque nós vamos ter aí oito questões específicas sobre o tema, né? Ética geral e profissional, regulamento geral da OAB e o nosso novo código de ética e disciplina também. Então são na realidade três legislações em si, legislações complementares uma a outra, que vai fazer uma grande diferença aí para que vocês possam atingir esses 40 pontos, né galera? Então assim, para a gente não ficar naquela sistêmica lá dos 39, 38, que é bem complicado, sei que muitos já podem ter passado por isso, então é um pouco triste também, a gente fica meio desesperado, né? Até brinco com o meu aluno que é melhor ele ficar com os 35, 34, falando depois vou dedicar mais, vou estudar mais. Porque quando você fica nos 39 é bem difícil, né? A gente passa por uma mini depressão, né? Vamos aproveitar o mês de setembro, mas é o que não vai acontecer com vocês. E é claro, pessoal, que para a gente começar, né? Os nossos estudos aqui, despontarmos um pouquinho, né? Muitos que já nos acompanham ou que já teve oportunidade, né? Em outros cursinhos ou também na faculdade, de nós observarmos algumas partes importantes da ética geral e profissional. Temos que, é claro, pessoal, se nós buscarmos aí a unificação da prova, né? Que nós tivemos aí praticamente em 2010 para cá, ela trabalha muito com a parte estrutural da OAB. É uma parte, assim, que é de grande foco. E a gente acaba trazendo para vocês esses pontos principais para que a gente tenha uma facilitação e compreensão em toda a composição da nossa Ordem dos Advogados do Brasil. E vocês observam, aqueles que já estão estudando, buscando questões, né? Passadas, que quando ele cobra a estrutura da OAB, eles acabam batendo em pontos bastante simples. Por que pontos simples, professor? Porque esses pontos, muitas vezes, nós deixamos de estudar. Fala, não, professor, eu não vou estudar isso porque é muito tranquilo, é muito fácil, então se caiu, acerto. E muitas vezes é aquela questão que está lá na sua prova, né? Quando ele pergunta para você o que é um membro, né? Honorável, vitalício, quais são os poderes atribuídos a eles. E quando as provas também não trazem questões que induzem literalmente nós a erro, né? E às vezes a gente entende, está marcando a resposta correta naquele momento e ela não é, né? Fala-se de voto, de voz e muitas vezes a questão não está de forma direta e com uma especificação clara e a gente acaba sendo induzido a erro e perdendo essas questões. Então, o primeiro passo, pessoal, para a gente dar início aos nossos estudos, nós iremos falar um pouquinho sobre a parte estrutural da OAB. Falarmos um pouquinho da organização da Ordem dos Advogados do Brasil. Por que isso, professor? Primeiro passo para nós entendermos, como já tivemos questões em 2012, após a nossa unificação, foi questões que requisitaram da gente saber um pouquinho como que hoje se compõe a Ordem dos Advogados do Brasil. E essa composição, pessoal, ela é bastante simples, né? A gente sempre desenha para o aluno que ela começa de baixo, de cima para baixo, compondo com todos os órgãos hoje que nós temos, desde o nosso órgão maior, que nós chamamos e conhecemos de Conselho Federal. Esse Conselho Federal, pessoal, será o nosso órgão máximo junto à Ordem dos Advogados do Brasil. Lá nós até brincamos, mas isso faz parte do nosso estudo, que é onde localiza os deuses da OAB. Então, quer achar os deuses da OAB, nós estaremos indo lá no nosso Conselho Federal, hoje localizado no Distrito Federal, exatamente em Brasília. Esse Conselho Federal, pessoal, ele terá toda uma composição e estruturação interna, que também é um foco muito importante para o estudo e preparação nossa para a primeira fase da OAB. Perguntando um pouquinho quais são os atos promovidos por um pleno, órgão especial do pleno, as câmaras lá que são constituídas como base do nosso Conselho Federal e, principalmente, quem irá atuar presidindo cada uma dessas câmaras e as matérias principais e de competência, principalmente das câmaras que traz como base da nossa pirâmide e base da estrutura do Conselho Federal. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho toda esta composição interna. Abaixo, pessoal, também iremos falar um pouquinho sobre a figura dos nossos conselhos seccionais da OAB. Esses conselhos seccionais, hoje eles estarão, pessoal, advindo de cada estado. Graças a Deus, hoje, perfazemos 27 conselhos seccionais, cada conselho seccional atribuído em estado do Brasil. Então, hoje nós temos aí, pessoal, 27 conselhos seccionais, cada um tendo, pessoal, como jurisdição, o seu respectivo estado. Cada conselho seccional também, pessoal, nós vamos trabalhar com a caixa de assistência dos advogados. Bastante importante também, porque tem detalhes que não podem ser passados como tivemos na penúltima prova. Perguntando se a caixa de assistência dos advogados participa, por exemplo, de algum valor. Será que há alguma dedução de valor direcionado diretamente à caixa de assistência dos advogados? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho com isso também para matarmos essa questão que caiu na nossa penúltima prova. E, por último, pessoal, nós falaremos com vocês um pouquinho das nossas subsessões. Então, uma estrutura básica, pessoal, inicial, que vocês devem compreender como funciona hoje a nossa organização da Ordem dos Advogados do Brasil. Ela começa no nosso Conselho Federal, ela abaixa um pouquinho, pessoal, falando sobre os conselhos seccionais. A cada conselho seccional, a cada estado. Vamos falar das caixas de assistência dos advogados e, consequentemente, abaixo dos conselhos seccionais, ou seja, em municípios de estados, em locais que o conselho seccional precisa de auxílio, nós teremos esse auxílio com a criação das nossas famosas e conhecidas subseções da OAB. Então, o primeiro passo nosso, pessoal, é entender essa estrutura organizacional, para que a gente possa estudar cada um desses órgãos com uma maior facilitação. E o primeiro passo de hoje, pessoal, é nós falarmos um pouquinho sobre o nosso Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, tranquilamente hoje estabelecidos, pessoal, dentro do nosso Estatuto da OAB, a nossa Lei 8906 de 94, exatamente entre o artigo 5.1 e 5.5. São os artigos hoje que irão trabalhar, pessoal, algumas determinadas características existentes para o nosso Conselho Federal e, consequentemente, falar sobre a composição interna que ele nos traz. Diversidade de questões já foram cobradas em exames passados. E isso é de grande importância nós fixarmos esta organização interna que hoje o Conselho Federal irá nos trazer. É claro, professor, que como nós temos que estudar 17 disciplinas exatamente para uma primeira fase da OAB, não tem como a gente decorar tudo, é muita coisa. Tem uma hora que você pira na sua casa e sai correndo lá e fala, o que eu estou fazendo aqui? Então, a gente cria alguns sistemas, pessoal, para facilitar um pouquinho a compreensão de vocês. Eu até brinco muito com o meu aluno, a gente está lá para acertar a questão. Depois, a gente vai aprender que, em momento, professor, na experiência do dia a dia, depois você tirar a sua carteira vermelhinha e você mete um chupa FGV, não tem problema, mas antes eu preciso ter acesso a ela. E aqui a gente vai trazer algumas organizações básicas para que isso possa facilitar a vida de vocês. Começando pelo seguinte passo. Entendermos como haverá essa composição interna do nosso Conselho Federal da OAB. E para isso, pessoal, a gente cria alguns sistemas que tornam-se um pouquinho mais fácil para vocês, para aqueles que já estudaram, compreender esta organização interna que fica lá em Brasília, em um prédio muito bonito. E um prédio muito bonito lá em Brasília, que traz toda essa sistêmica para nós, a organização interna. Como que vai funcionar, professor, esses deuses da OAB? Quem que comanda o quê? Quem que tem poder dentro do Conselho Federal? Quem que fala? Quem que vota? Quais são todos esses trâmites? Primeiro passo, pessoal. Para nós compreendermos essa organização, eu quero que vocês fixem o seguinte. Nós vamos ter, junto à nossa pirâmide, pessoal, uma organização que começa dos maiores deuses para os menores deuses. Parece uma brincadeira, mas não é. Dentro do nosso Conselho Federal da OAB, primeiramente, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso órgão interno que bomba. Ou seja, o nosso órgão interno, onde eu tenho as maiores autoridades do Brasil presentes, quando eu falo em ordem dos advogados. nós chamamos aqui, pessoal, de pleno do Conselho Federal da OAB. Então, notem, o pleno do Conselho Federal da OAB terá matérias de competências que ali serão analisadas e sempre teremos o quê, pessoal? Uma figura, uma pessoa, uma autoridade que irá presidir esse respectivo órgão. Então, o primeiro caso aqui é nós fixarmos que dentro do Conselho Federal eu terei como órgão máximo, pessoal, o pleno do próprio Conselho Federal. Abaixo dele, pessoal, nós vamos falar o quê? Do órgão especial do pleno. É o órgão que fica abaixo do pleno e que também possui o quê? Competências específicas e também será presidido por uma determinada autoridade. E como base da nossa pirâmide, pessoal, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Nós teremos a primeira, segunda e terceira Câmara do Conselho Federal. Então, guardem as câmaras, pessoal, como base da nossa pirâmide. Nós necessitaremos desta base porque foram perguntas cobradas no exame de 2011. Nós tivemos perguntas cobradas também no exame de 2014, suscitando algumas pequenas características inerentes a essa nossa base, chamadas de câmaras do Conselho Federal. Notem, pessoal, que o primeiro passo aqui já foi dado. Nós já sabemos quais são os órgãos internos e órgãos principais que encontraremos lá em Brasília. Quando você chega, nós temos um organograma realístico na hora que você entra no Conselho Federal lá em Brasília, no qual ele já transmite para você essa sistêmica? Do pleno, do órgão especial do pleno, da primeira, segunda e terceira Câmara. E como já foi cobrado, pessoal, em exames passados, eles adoram nos perguntar quem irá presidir cada um desses órgãos. E às vezes vem aquelas questõezinhas bestas, né? Em relação à competência do Conselho Federal, marque a alternativa correta. Aí vem lá, na terceira Câmara do Conselho Federal, o fulano X irá presidi-la. Ou lá no pleno, o fulano Y será o seu presidente. E a pessoa acaba confundindo um pouquinho essa sistêmica encaixe de organização. Na realidade, pessoal, não tem grandes segredos para nós fixarmos. Primeiro que eu sempre digo para o meu aluno que a resposta vai estar na palma da mão dele. Se ele esquecer, ele vai lá olhar na prova para a palma da mão dele. Se você ver alguém olhando para a palma da mão, pode ter certeza que algum dia foi meu aluno. Porque ele vai olhar lá, pessoal, e ele vai observar o seguinte. Quando nós falarmos de autoridades no Conselho Federal, quando eu falar para você de diretoria, eu quero que você fixe a palma da sua mão. Por quê? Nós vamos ter cinco cargos. Toda vez eu repito isso e não deixo de repetir porque vai salvar a sua vida no dia da prova da OAB. Aqui, pessoal, nós sempre iremos trabalhar com cinco cargos atribuídos e que irão ser os nossos representantes em cada um desses órgãos do Conselho Federal. Então, todas as vezes, pessoal, que a prova da OAB falar em diretoria, o que eu quero que vocês fixem a partir de agora? Um, dois, três, quatro e cinco. Por quê, professor? Porque aqui nós vamos trabalhar com uma diretoria que, em regra, ela já está específica em lei federal. Então, até o presente momento, nós não tivemos nenhuma autoriação. Então, esta diretoria ainda se manterá quanto a esses respectivos cargos. E toda diretoria na OAB, pessoal, nós vamos o quê? Conceituá-la da seguinte forma. Aplicando como base e primeiro cargo, o cargo de presidente. Então, isso não muda. Cargo maior na nossa diretoria, professor. Sempre o presidente. Abaixo dele, pessoal, vamos trabalhar com a figura do vice-presidente. Abaixo do vice, professor, vamos trabalhar com o famoso secretário-geral. Depois, o secretário-adjunto. E finalizando com o nosso tesoureiro. Então, galera, fixem, gravem. Coloquem do lado direito do nosso cérebro aí, para que vocês já não esqueçam que toda diretoria trabalhada na OAB, ela vai perfazer por meio desses cinco cargos. Por isso que ele está lá na palma da mão de vocês. Porque se a prova trazer seis cargos, galera, fiquem espertos, que é pegadinha. A questão quer lhe derrubar. Ela quer que você vá lá e pague mais 260 reais, que se Deus quiser, não vai ser o nosso caso. Então, tem que ficar bastante atentos. Teve dúvida? Não tenha vergonha. Olhe para a palma da mão de vocês. Porque você vai lembrar que eu tenho um presidente, um vice-presidente, um secretário-geral, um secretário-adjunto e um tesoureiro. Beleza, professor. Para nós começarmos, então, pessoal, a aprofundarmos um pouquinho mais nessa estruturação, é fácil. Nós iremos sempre observar a ligação de cada um desses cargos de cima para baixo. Então, se eu sei que eu tenho o pleno, o órgão especial do pleno, primeira, segunda e terceira câmara, se a OAB perguntar, como nós tivemos em 2014 ou em 2011, é mais fácil nós acertarmos. Se perguntarem da competência para vocês, por exemplo, do pleno, a partir de agora, eu quero que vocês lembrem que quem vai presidir o pleno, pessoal? O próprio presidente do Conselho Federal da OAB. E assim sucessivamente. Se nós perguntarmos do órgão especial do pleno, pessoal, nós teremos quem? O vice-presidente do Conselho Federal. Então, ele que irá ser a autoridade máxima desse órgão. É ele que irá presidir este respectivo órgão. E seguindo a sequência, pessoal, não tem como nós errarmos. Secretário-geral na primeira câmara, o secretário-adjunto na segunda câmara e, por último, pessoal, na terceira câmara, nós teremos o tesoureiro. Então, aqui é bacana que a gente pode fixar que o T liga com o T. Terceira câmara, tesoureiro. Então, esqueceu na prova, já é uma facilidade. Terceira câmara, está certíssimo. Será o tesoureiro que estará administrando na forma o quê, pessoal? De presidente desta câmara. Então, esse é o primeiro passo. Eu sempre gosto de deixar isso bem claro para meus alunos, porque já que há uma diversidade de questões nesse sentido, eles misturam todas essas presidências e o aluno fica um pouco perdido. Então, quando você estiver perdido, pessoal, nada, né? Justifica que você não crie a sua pirâmide ou crie uma ordem sequencial rapidinha lá no cantinho de prova, para que possa facilitar, caso você tenha alguma dúvida, pessoal, entender quem está presidindo cada um desses órgãos, tá? Então, a partir de agora, saiu daqui, está lá na sua casa, né? Está tomando sua Heineken, não esqueça, professor, já decorei presidente, vice-presidente, secretário-geral, adjunto tesoureiro, né? Do outro lado, professor, tem, ó, pleno, órgão especial do pleno, um, dois, três, primeira, segunda, terceira câmara, né? Se você ligar, está certinho, dedo com dedo. Pessoal, beleza. Professor, então, eu liguei lá. Se a prova perguntar para mim, terceira câmara, eu já sei que é o tesoureiro. Se a prova perguntar para mim, segunda câmara, professor, eu já sei que é o secretário adjunto. E assim sucessivamente. Nós já conseguimos aqui eliminar uma diversidade de questões que já vieram a ser cobradas e que ainda podem ser cobradas. Porque são questões básicas que muitas vezes nós deixamos um pouquinho de lado. E é isso que a FGV quer. Ela acaba nos cutucando em requisitos lá, o que, pessoal, né? Do rodapé do seu estatuto da OAB, que às vezes passamos em branco no nosso estudo. Então, o primeiro passo é nós assimilarmos, pessoal, esta pequena estruturação junto ao nosso Conselho Federal da OAB. Mantendo, então, essa estruturação, professor, de uma forma mais calma, onde eu já fixei quem preside cada um dos órgãos, também não podemos deixar de falar um pouquinho sobre eles. Até porque cada, opa, cada um desses órgãos, pessoal, ele possui o quê? Competências próprias, possuem autoridades presentes, além do próprio presidente. Ou seja, um órgão não vive só do presidente. Ele necessita também de outras autoridades que ali estarão presentes. E a prova da OAB adora nos perguntar, porque quando eu falo em presidente, galera, que é autoridade máxima, provavelmente, mesmo sem estudar, ele vai ter o quê? Um poder de voz, porque ele deve falar, ele é presidente, ele comanda tudo. Então, se ele quiser xingar, ele xinga, se ele quiser brigar, ele briga. E ele, como presidente também, nós vamos trazer de forma clara que ele terá o poder de voto. O presidente, ele vota nas sessões no qual ele preside. Só que este voto que será produzido pelo presidente, galera, por ser autoridade máxima, é um voto especial, que também a OAB já nos cobrou. Não é o tal do voto sabão em pó, que é o tal do voto Minerva. Aqui nós não utilizamos essa expressão. Nós chamamos esse voto atribuído pelo presidente junto ao seu órgão de voto de qualidade. Então, chegou na prova da OAB, prestem bastante atenção. O presidente, ele vai falar, é um poder atribuído para ele em virtude do seu cargo, mas ele atribuirá o voto, pessoal, ele produzirá o seu voto somente em uma situação, que é o conhecido voto de qualidade, que é um voto para desempatar determinada matéria de competência do pleno. Então, o presidente vai estar lá, ele vai acompanhar a sua respectiva sessão como presidente que é, mas só irá atribuir o seu voto o quê, pessoal, em caso de empate. E esse voto é chamado de voto de qualidade. Passa e vira, a prova da OAB está lá nos cutucando. Qual é o voto? Em que momento é proferido? Por quem é proferido? Beleza. O presidente fala, mete boca, mas lembre-se, só vota para desempatar e esse voto aqui será classificado como voto de qualidade e não voto Minerva, tá, pessoal? Tomem um pouco de cuidado com essas pegadinhas que podem servir cobradas de vocês junto a uma prova. Professor, mas e se vier lá, né? Voto Minerva A e voto de qualidade B. Indico você marcar voto de qualidade. Eu não quero entrar com recurso contra a Fundação de Atril Vargas, tá, galera? Quem já fez isso sabe que é complicado. Eu prefiro se acertar o gabarito da questão. Se está certo ou está errado, eu falo, não, acerta o gabarito. Depois que você tirar as 40 questões, aí você fala o que você quiser. Mas antes disso, eu preciso acertar as 40. Então, vamos trabalhar com a nomenclatura hoje atribuída, que nós temos junto ao nosso Estatuto da OAB. Voto de qualidade, voto de desempate proferido pelo presidente do respectivo órgão. Notem, pessoal, que além da figura do nosso presidente, que produz o seu voto de qualidade, que tem, consequentemente, o seu poder de voz, nós iremos também encontrar outras autoridades aqui presentes. Autoridades essas, pessoal, que é importantíssimo que nós tenhamos a oportunidade de fixar os poderes que serão atribuídos a ela. Principalmente quando são algumas autoridades que não fazem parte do nosso dia a dia ou que a gente deixa também de estudar junto à composição estrutural do Conselho Federal. Além do presidente, lá também nós teremos pessoas o quê, pessoal? Que irão analisar as matérias de competência do pleno e, consequentemente, votá-las. Se eu não tenho ninguém que vota, como eu terei o presidente para proferir um voto de qualidade em caso de empate? Então, notem que é os personagens principais que estarão presentes no nosso pleno, galera, serão os nossos conselheiros federais. Então, a primeira autoridade que estará presente aqui, pessoal, serão os nossos conselheiros federais. Conselheiros federais, pessoal, da onde eles saem, como que eles funcionam, o que eles vão estar fazendo aqui em Brasília? Os conselheiros federais, como já tivemos questões em provas passadas, fiquem atentos, eles não surgem do Distrito Federal. Eles não são indicados pelo Conselho Federal da OAB. Os nossos conselheiros federais, galera, eles surgirão por meio de uma eleição, que também estudaremos, junto a cada conselho seccional. Cada conselho seccional, no período de eleição, nós teremos a indicação lá na chapa de três conselheiros federais. Estes estarão nos representando em Brasília. Ou seja, nós encontramos três conselheiros federais por estado. Se nós fizermos uma multiplicação vezes 27, que é 26 estados mais Distrito Federal, nós teremos um total de 81 conselheiros. Então, esses 81 conselheiros, pessoal, estarão nos representando junto ao pleno do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Eles, pessoal, serão especiais, porque quando a prova do AB lhe perguntar, guardem sempre que eles terão o que é o famoso V ao quadrado. Por que V ao quadrado, professor? Porque todos os conselheiros federais terão voz e voto nas sessões. Então, eles vão manifestar em momento oportuno, como também irão, pessoal, produzir respectivo voto. Aqui, já tivemos uma questãozinha também que derrubou a galera. Agora, pessoal, quando nós estivermos falando de matérias debatidas em cada um desses órgãos, o voto é proferido por estado. Nós chamamos isso de voto por delegação. Essa palavrinha sempre vem na prova do AB. Voto por delegação. O que significa isso, professor? Que aqueles três representantes do respectivo estado vai proferir um único voto. Então, por isso nós chamamos de voto por delegação. Então, notem, galera, nós temos três, mas o voto aqui é único. Então, sentem entre eles, debatem naquela determinada sessão e ali eles proferirão um voto favorável ou não àquela matéria que ali está sendo debatida. Então, guardem isso. A única excepcionalidade onde o voto dos conselheiros federais serão de forma individual será no caso das eleições do Conselho Federal da OAB. Repetindo, galera, falei em votos de matérias de competência do pleno? Sempre voto único. Ou seja, estado voto. Vota. Voto por delegação. Só teremos uma excepcionalidade. O voto individual será proferido quando tivermos as eleições do Conselho Federal da OAB. Então, guardem essa diferença. Porque às vezes eles veem que esse tal de voto individual, voto por delegação... Então, regra, voto por delegação. Voto por estado. Salvo, no caso, das eleições do Conselho Federal. Aí vamos estudar que cada um conselheiro federal irá proferir o seu voto. Pessoal, apoiando ou votando em determinada chapa ali constituída. Além disso, pessoal, olha que interessante. Nós temos, então, a figura do presidente, que já está em destaque aqui, sendo o primeiro, o bambambam do nosso pleno, mas a pressão dos nossos 81 conselheiros federais, ou seja, esses que nos representam a nível nacional lá em Brasília. E aqui também nós iremos encontrar outras autoridades presentes, além do presidente e além dos nossos conselheiros federais. Antes de nós adentrarmos a eles, pessoal, nós tivemos uma questão antes da unificação da prova do ABEN. Então, é bastante antiga, para ser mais exato, na prova que eu fiz em 2004 para 2005. E eu carrego até hoje porque eu errei essa questão. Eu fico bravo até hoje e eu sempre trago ela para os meus alunos porque nunca mais foi cobrada. Então, espero que ela possa vir a ser cobrada novamente para vocês acertarem. Que foi uma questão falando o seguinte, pessoal. Se eu tenho três conselheiros federais, advindos de cada estado brasileiro, que compõe hoje o nosso conselho federal pleno, ele tem poder de voz e voto. Perfeito. Nós proferimos o único voto por estado. Perfeito. Salvo no caso de eleições. Ótimo. Só que eu pergunto o seguinte a vocês como caiu lá na minha prova. Se eu tenho três representantes daquele estado lá na sessão. Vamos supor que a sessão é agora 8 horas da manhã. Estão todos lá em Brasília esperando o horário sair do hotel para ir para a sessão. Vamos supor que um desses determinados conselheiros passe mal e não possa comparecer naquela sessão. Como caiu lá na minha prova. Será que os outros dois poderiam nos representar normalmente naquela sessão que irá ocorrer em Brasília? Ou será que aquele estado deixa de participar por não ter o quê? Pessoal, a presença dos seus respectivos três membros. Trouxe uma questão lá que eu fiquei louco. Falei, para onde que eu vou? Tem aquela hora que você lê, aí você relê, você vira de cabeça para baixo e relê. Falando, não sei. Será que é ética mesmo? Porque você fica meio perdido. Neste caso, pessoal, a nossa legislação, ela deixou bastante claro. Se eu tiver, por exemplo, dois representantes na sessão, nada impede que eles possam participar e representar o seu respectivo estado. Só que aí eu peço que vocês tomem cuidado pelo seguinte. A legislação nos fala que se os três estiverem lá, eles irão debater entre si para proferir o seu voto. Então, se eu tenho uma matéria, ou eu saio com voto na formalidade sim, ou eu saio com voto na formalidade não, inerente à matéria. Perfeito. Isso, pessoal, se não houver divergências. Porque aí começou o grande embólio da questão. Então, se nós tivermos três e entre os três houver divergência sobre a produção daquele voto, como será tratado e como que a lei irá determinar esse respectivo resultado? Se tivermos três, a lei indaga que vence a maioria. Então, pode acontecer uma divergência interna. E se houver e se for cobrado na sua prova da OAB, lembre-se, galera, a maioria vence. Então, o famoso dois a um. Se dois entende que sim, um entende que não, o sim vai prevalecer quanto ao voto proferido por aquela delegação, ou seja, por aquele Estado. Se nós tivermos esta excepcionalidade, que é muito difícil de acontecer na prática, de dois representantes, por que hoje é difícil, professor? Salve se for coisa muito de última hora. Até porque nós vamos estudar que nós temos suplentes de conselheiros federais. que, no caso da falta do titular, aquele suplente estará o substituindo. Mas caso exista uma excepcionalidade somente com a presença de dois, eles poderão participar da sessão. Mas lembre-se, galera, pode haver divergência entre eles. E aí que é a grande pegadinha. Se nós tivermos esta excepcionalidade e houver divergência na produção do voto, esse voto não será computado. Então, fiquem atentos, parece uma coisa simples, mas às vezes pode trazer grandes diferenças aí na sua primeira fase. Se tiver três, vence a maioria no caso de divergência interna. Se tivermos só dois, que é uma grande excepcionalidade hoje, e houver divergência interna, o voto desse Estado, dessa delegação, não será computado. Terceiro ponto também, galera, que é importante nós frisarmos aqui. Lembrem-se desta pegadinha que a OAB já nos cobrou. Todas as vezes que o pleno estiver debatendo uma matéria de competência de determinado Estado, aquele Estado não participa da votação. Ele vai estar lá presente, ele pode se manifestar que é o poder de voz que eles possuem. E nós sabemos que às vezes o poder de voz é bem mais forte que o poder de voto. Mas lembre-se, legalmente, a nossa Lei 8906, que é o nosso Estatuto da OAB, proíbe, pessoal, o voto ser proferido por este respectivo Estado. Então, se uma matéria que sobe de competência do pleno for do Estado de Mato Grosso, para vocês terem uma ideia, num grau de recurso, por exemplo, chegou lá, galera, o Estado de Mato Grosso não vota. Então, em virtude disso, e algumas outras, pessoal, excepcionalidades, nós poderemos ter empates de determinadas matérias. Daí, nós teremos a figura do presidente proferindo o seu voto de desempate, conhecido e chamado de voto de qualidade. Então, notem. Então, eu tenho o presidente, tenho os meus conselheiros federais, que estarão sempre o quê, pessoal? Votando e, consequentemente, participando destas sessões. Além dessas autoridades, e mais dessas regalias, pessoal, e excepcionalidades quanto à prática do voto, nós também encontraremos outras autoridades. Autoridades essas que terão o seu assento reservado junto às sessões do pleno do Conselho Federal. Passe vir ao AB nos perguntas sobre essas autoridades. E aí, não é só perguntar se ela vai estar lá ou não. Ele acaba, novamente, indagando. Ela vai participar de que forma? Somente presente falando ou falando e votando, que é o tal do poder de voz e voto. Pessoal, tomem um pouco de cuidado, por quê? Quando eu falo da figura do presidente que tem o seu poder de voto de qualidade, ótimo. Além de votar, óbvio que ele vai falar, porque senão ele deveria votar por mímica. Não tem como, né? Fulano, né? Dois, um, não tem. Então, notem. Aquele que tem poder de voto, consequentemente, tem poder de voz. Mas muitos poderão ter poder de voz e não possuir o poder de voto. A figura do presidente, lembrem-se, ele poderá também ter uma nomenclatura própria. Se a prova da OAB trazer a vocês que o nosso presidente do pleno, que é o presidente do Conselho Federal, ele poderá ser chamado e conhecido de membro honorável vitalício. É uma nomenclatura própria que, às vezes, a FGV pode o quê? Tirar a palavrinha presidente, que é bastante conhecida, e incluir para vocês o tal do membro honorável vitalício. Então, lembre-se, o membro honorável vitalício nada mais será que a figura do presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Além do nosso membro honorável vitalício, além dos nossos conselheiros federais, professor, quem mais estará integrando? Quais são as outras autoridades presentes? A terceira autoridade, pessoal, que a gente sempre brinca, mas deixa bastante claro para o aluno, e já foi cobrado também em uma diversidade de questões, é a figura dos nossos ex-presidentes do Conselho Federal. Esses ex-presidentes, pessoal, nós temos que tomar um pouquinho de cuidado que ele possui algumas pequenas características divergentes das outras autoridades presentes. Por que eu falo isso, professor? Quando eu falo em ex-presidente, foram aqueles que, em algum determinado período, foram presidentes do Conselho Federal em uma determinada gestão. Essas gestões, nós iremos trabalhar, pessoal, que é regrinha também. Gestão de OAB, sempre três anos. É o famoso triênio. Em qualquer cargo de eleição da OAB, independente de onde seja, período de mandato, professor, sempre três anos. Então, este, que hoje é ex-presidente, atuou como presidente do Conselho Federal por um período de três anos. Aí, a grande polêmica, questão essa que caiu, salvo me engano, em 2016, e teve até alguns alunos que ficaram bem, pessoal, chateados com a questão. Porque era uma questão que estava incompleta, uma questão que não estava clara, e ela induziu a erro de uma diversidade de candidatos. Porque ela não trazia, pessoal, o prazo no qual aquele ex-presidente atuou pelo Conselho Federal. Ou atuou, por exemplo, pelo Conselho Seccional. Isso é de suma importância. Porque a nossa legislação diverge os poderes atribuídos a este, dependendo o quê, pessoal? Do período que ele atuou como presidente do órgão. Como que isso funciona, professor? Os ex-presidentes, pessoal, o primeiro foco que nós temos que ter é que eles podem ser posteriores a 5 do 7 de 94, ou eles podem ser o quê? Anteriores a 5 do 7 de 94. Então, a gente até brinca, que nós vamos ter, então, presidentes novinhos e presidentes velhinhos. Esses presidentes, pessoal, posteriores a 5 do 7 de 94, são posteriores o quê? A criação, a publicação, pessoal, do nosso Estatuto da OAB, que é uma legislação de 1994. Estes novinhos, eles têm menos poderes. ex-presidentes novinhos, ou seja, que atuaram posteriores à data de 5 do 7 de 94, eles somente na sessão, pessoal, terão poder de voz. Então, novinho, pessoal, só tem poder de voz. Então, guardem isso com vocês. Novinho, somente poder de voz. Posteriores a 5 do 7 de 94. Agora, notem, os anteriores, galera, anteriores ao nosso Estatuto da OAB, porque nós já tínhamos a OAB antes de 94, que atuaram pelo Conselho Federal da OAB, eles têm mais poderes. Então, a gente brinca que eles são os ex-presidentes velhinhos. Esses ex-presidentes velhinhos, galera, além de falar, além do poder de voz que é atribuído a eles, a legislação à época também atribuía o poder de voto. Então, os antigos, pessoal, ou seja, os velhinhos possuem poder de voz mais voto. O que acontece? A questão que foi cobrada na prova da OAB nos induziu a erro. Por quê, professor? Primeiro que ela não falou em período. E muitas pessoas ingressaram com o recurso dessa questão. Qual foi o resultado, o parecer trazido pela Fundação de Trivlar, que sempre é o melhor de todos? Ele já deu, foi com dois pés no peito do aluno, falando o seguinte, que a prova ela é elaborada em cima do Estatuto da OAB. Se o Estatuto é de 1994, leia-se que ali nós teríamos um ex-presidente entre aspas novinho, ou seja, posterior o nosso Estatuto. Foi esta orientação e resposta que nós tivemos da Fundação de Trivlar. Linda, maravilhosa a resposta. A gente quase queria pôr fogo lá, mas às vezes a gente não consegue. Então, notem, pessoal, que eu peço para que vocês tomem esse cuidado e até tenham essa nova leitura. É bom a gente ter essas respostas e a gente possa também orientar o nosso aluno. Se cair uma questão semelhante com períodos circunstanciais de ex-presidentes, primeiro passo, observar se tem datas. Professor, se não tiver data, não tinha falando de data, mas se estiver falando do ex-presidente, vamos seguir hoje a orientação da FGV. Leia-se aquele ex-presidente como novinho, ou seja, posterior a 5 do 7 de 94, atribuindo a ele somente o poder de voz. Professor, se a questão deixou clara o período que ele atuou como presidente do Conselho Federal, aí a gente já mata a pau de plano. Porque se nós observarmos que ele for anterior à nossa legislação, que é de 94, lembre-se, ele é mais poderoso. Além de voz, ele também poderá votar. E este voto, galera, que o ex-presidente possui junto ao pleno, é um voto muito importante porque o voto que ele profere é como se ele fosse o quê? Um 28º Estado. Então, ele tem um grande poder junto às sessões do pleno. Então, fixem essa sistêmica. Se não trouxe datas, vamos pecar por excesso e seguir a orientação da própria Fundação de Trio Vargas. Não concordo, eu acho que era uma questão que deveria ser anulada. Mas não houve a sua anulação. Então, façam sempre essa leitura. Caso caia, leia o quê, pessoal? Esta primeira orientação. Se tivermos data, voltamos o quê, pessoal? Ao período, porque ele quer saber se ali vai ser atribuído voz e voto. E a maior sacanagem é que nas alternativas, nós tínhamos alternativas que atribuía somente voz, a outra somente voto, e a outra voz e voto. Então, muitos falam, ah, professor, será que eu chuto, então, no voz e voto? Será que eu vou somente na voz? Então, uma questão que trazia, pessoal, uma grande polêmica. E, às vezes, a gente já está bitolado, a gente fica louco na prova. O que eu faço? Meu Deus do céu. Deu uma luz. É de 94, não é? Será que eu posso perguntar para o fiscal? Então, às vezes, a gente fica um pouquinho, pessoal, perdido no dia da prova. Então, a leitura básica, lembre-se, sem data, leia-se a partir do nosso estatuto. Se tiver data, vamos o quê, pessoal? Sempre observar o período que aqui está sendo trabalhado. Lembrem-se, os ex-presidentes, galera, sempre terão o seu assento reservado. Então, se ele chegar na sessão lá do Conselho Federal no pleno, lembrem-se sempre, a cadeirinha de couro dele estará lá reservada para que ele possa participar dessas sessões. Somente com voz ou com voz mais voto. Além dos ex-presidentes, pessoal, também vamos encontrar outras autoridades ainda presentes que irão contribuir conosco aqui ainda no pleno. A outra autoridade, pessoal, é o que nós chamamos de presidentes de conselhos seccionais. Então, todos os presidentes de conselhos seccionais também são autoridades que hoje possuem assento reservado junto às sessões do pleno. Então, por exemplo, se o presidente do estado de Mato Grosso da OAB quiser ir lá participar de determinada sessão do pleno, ele tem o seu assento reservado. É obrigatória a participação destes, professor? Não. Mas ele, por lei federal, possui o quê, galera? O seu assento reservado. E aí começam as grandes brigas. Se ele possui o assento reservado, se ele tem acesso às sessões, qual é o poder que é atribuído a ele? Presidentes de conselhos seccionais só terão poder de voz. Tá, pessoal? Então, assento reservado mais poder de voz aos presidentes de conselhos seccionais. Outra autoridade também presente aqui, pessoal. Sim? Isso. Os ex-presidentes, eles não comparecem. Não, galera. Não há nenhuma punição, porque é um assento reservado e atribuído a eles. No caso de participação que não é obrigatória, eles poderão estar presentes e poderão, no caso de serem anteriores 94, manifestar tanto o seu poder de voz como o poder de voto. A gente vai depois estender um pouquinho mais que todo esse poder e essa prática atribuída também será trabalhada dentro de cada estado. Então, dentro das funções exercidas dentro do conselho seccional, o poder que temos aqui para o presidente nacional também será atribuído o quê, pessoal? Aos ex-presidentes a nível estadual. Então, aqui, pessoal, além do nosso presidente, dos nossos conselheiros federais e do presidente de conselho seccional, também teremos os nossos, desculpe, o nosso coordenador nacional da Caixa de Assistência dos Advogados. Coordenador Nacional das Caixas de Assistência dos Advogados. Este pessoal também terá o seu assento reservado nas sessões do pleno somente com o poder de voz. Coordenador Nacional das Caixas de Assistência dos Advogados. Estará presente ali somente com o seu poder de voz. Lembrando, galera, conforme a questão aqui da doutora, não possuem obrigatoriedade de participação, mas se estiverem presentes, têm o seu assento reservado somente com o seu poder de voz. por que ele se chama Coordenador Nacional? Reúne todos os presidentes das Caixas de Assistência dos Advogados e dentre eles, pessoal, eles escolhem um coordenador para nos representar nacionalmente em cada gestão trienal. Então, de três em três anos, tomaram posse, nós vamos falar um pouquinho de eleições à frente, ali os presidentes designam um deles para nos representarem a nível nacional, chamado de Coordenador Nacional das Caixas de Assistência que terão seu assento reservado junto ao pleno do nosso Conselho Federal. É cansativo, pessoal, mas a gente tem que trabalhar sobre todos, porque sempre caem em prova. Além do Coordenador Nacional, sim? Perfeito, pessoa facultativa. Então, acontece muito de estar trabalhando em uma determinada matéria do Estado e ele querer participar. Como ele tem o poder de voz, nada impede que ele possa estar lá presente por ter o seu assento, e manifestar sobre aquela determinada matéria do Estado. Só não terá poder de voz nessas sessões. Não, não, pessoal, fiquem tranquilos. Lembre-se que os presidentes, desculpe, os ex-presidentes anteriores a 94, sendo do Conselho Seccional, não interferem nessa sistêmica aqui. Aqui é só quanto aos ex-presidentes do Conselho Federal. A sistêmica de atribuição de voto e voz a eles será junto ao seu Estado. Então, quando nós chegarmos lá no Conselho Seccional, aí sim, dentre o Conselho Seccional no qual ele atuou, ele tem os mesmos poderes que o ex-presidente do Conselho Federal tem aqui. Então, por exemplo, se eu for um ex-presidente do Conselho Seccional de Mato Grosso, anterior a 5 de 7 de 94, dentro do meu Estado, na sessão do meu pleno, eu tenho voz e voto. Então, aqui, pessoal, essa atribuição junto ao Conselho Federal será sempre aos ex-presidentes do próprio Conselho Federal da OAB. Aqui, pessoal, além do Coordenador Nacional, além dos nossos presidentes de Conselhos Seccionais, também teremos uma outra figura que é uma outra autoridade, que é o presidente nacional do Instituto dos Advogados. Presidente nacional do Instituto dos Advogados. Este terá somente poder de voz. Presidente nacional do Instituto dos Advogados. Somente com o seu poder de voz. Pô, professor, ainda não terminou, não. Ainda temos mais autoridades. Além do presidente nacional do Instituto dos Advogados, nós também encontraremos lá todos aqueles agraciados ou presenteados com uma homenagem, que é a famosa medalha Rui Barbosa. Então, falou de medalha Rui Barbosa na prova, fique esperto, galera. Este terá também o seu assento reservado nas sessões do pleno somente com poder de voz. É claro que hoje, pessoal, conheço poucas pessoas hoje vivas que possuem essa medalha, acho que Miguel Reale Jr., Sérgio Cavalieri Filho, são exemplos hoje de grandes juristas que foram agraciados, presenteados com essa medalha, que são atribuídas a grandes juristas, que compõem milhares e ilhares de anos na área jurídica e afim. É uma medalha bem bacana que atribui esse benefício a essa autoridade, de ter o seu assento reservado junto às sessões do pleno e, consequentemente, ser atribuído a este o seu poder de voz. Professor, chegamos lá no dia da prova da OAB, como que eu vou saber tudo isso? Porque tem um monte de autoridade, vai cair lá, vou ficar igual louco. Primeiro, galera, vamos então trabalhar o mais simples para o mais complexo. Se cair na prova da OAB perguntando de voz e voto, porque, professor, agora é fácil, um tem voz, outro tem voto, e a hora que chega lá na hora, se eu misturar quem tem voz com quem tem voto, quem não tem nada, quem é mudo, pessoal, funciona da seguinte forma. Primeiro, gravem as autoridades que possuem voto, porque o resto, mesmo que você não saiba, só tem voz. Quais são as três que votam aqui que nós falamos? O presidente, o ex-presidente anterior a 5 do 7, de 94, que são os velhinhos, e quem mais? Os conselheiros federais. São as três autoridades hoje presentes lá no pleno, pessoal, que terão o poder de voto. Tirando esse, todas as autoridades que caírem, qualquer alternativa que nós tivermos, pessoal, já poderão o quê? Marcar o bendito poder de voz atribuído a essas respectivas autoridades. Então, é um ponto, pessoal, que a gente não pode deixar em branco, porque é muito cobrado em questões de prova, e a gente tem que ficar bastante atento a todas as autoridades. Findamos, então, o primeiro, pessoal, órgão interno que nós temos, que é o pleno. Mas ainda temos outros órgãos internos que fazem parte do Conselho Federal. O segundo deles é o que nós chamamos de órgão especial do pleno. Lá já sabemos que teremos uma presidência. Presidência é essa atribuída, professor, pelo vice-presidente do Conselho Federal da OAB. E, além deste, pessoal, nós aqui teremos uma pequena alternância de composição. O órgão especial do pleno não tem três conselheiros federais nos representando. Teremos apenas um. Então, por isso que no órgão especial do pleno nós teremos uma totalidade pessoal de 27 conselheiros federais. Ou seja, um conselheiro por estado. Olha a diferença. Aqui nós teremos 81, ou seja, a totalidade três por estado. No órgão especial do pleno teremos a composição que, pessoal, somente por um representante. Então, reúne-se entre eles e ali designam quais, desculpe, qual dos três irá nos representar junto ao nosso órgão especial do pleno. Aqui é importante frisarmos também, pessoal, só para a gente dar a prosseguidade, que no órgão especial também poderemos ter a participação dos ex-presidentes. Então, notem, galera, a mesma sistemática que eu uso do pleno para o ex-presidente também será utilizada no órgão especial do pleno. Então, os mesmos poderes, as mesmas atitudes que ele pratica que ele terá também junto ao órgão especial do pleno. Então, se ele for posterior a 94, galera, lembre-se, ele somente fala. Se ele for anterior a 5 do 7 de 94, lembre-se, ele fala e vota. Então, os mesmos poderes que eu atribuo no pleno aos ex-presidentes que possuem o seu assento reservado no órgão especial também se manifestam da mesma forma com os mesmos poderes. Então, aqui é um pouquinho mais tranquilo, porque a composição que eu tenho, pessoal, ela é mais simples. 27, pessoal, mas a presença não obrigatória da figura dos ex-presidentes. Seja ele com voz, seja ele com voz e voto. Dando continuidade, galera, nas nossas câmaras também, perfazemos a mesma composição, por isso que é fácil. Depois do pleno, o que você vai fixar para mim? 27, 27, 27, 27, 27, sempre 27. Sai daqui falando 27, 27, 27, 27. Por quê, pessoal? Em cada uma das câmaras, ele pode perguntar qual que é a composição existente? A mesma. Nós teremos a participação de um membro em cada uma dessas câmaras. Então, notem, pessoal, na primeira eu tenho 27, na segunda, 27, na terceira, 27. Então, lembre-se, teremos uma presidência, uma composição de 27 membros para trabalhar o quê, professor, nessas câmaras? Que é a prova de 2013, se não me engano, a prova de 2015, a última de 2015, nos cobrou. Perguntando as matérias debatidas nessas três câmaras do Conselho Federal da OAB. Professor, é só uma matéria, só então é fácil, vou decorar ela, se cair, pã. Não, são várias matérias. Hoje, nós encontramos essas competências do artigo 100 ao artigo 104 do regulamento geral da OAB. Professor, eu vou precisar decorar todas aquelas competências, aquelas matérias chatas para caramba? Indico a vocês não, galera. Primeiro, o que eu quero que vocês fixem e que foi cobrada até hoje em todas as provas da OAB? As matérias principais de cada uma dessas câmaras. Passa e vira quando cobra, ele cobra a principal. Como que eu vou saber se ela é a principal, professor? Quando vocês pegarem o regulamento geral, é interessante que no artigo cada um deles, quando inicia, já vem já um dos itens, ou seja, um dos incisos em negrito, que nós chamamos de matéria principal debatida em cada uma dessas câmaras. Então, para isso, galera, vamos fixar ela a partir de agora que torna-se um pouco mais fácil se ela vier a ser cobrada tipo na questão número 1 do caderno branco lá do dia da prova do OAB Exame 30. Você já vai chegar, já vai arregaçando. Você vai estar tão positivo que você vai soltar a caneta, você vai pingar na resposta correta. Estou falando para você, o trem é tenso lá, você vai ver. Vai dar certo. Pessoal, eu acredito em vocês, vocês vão passar. Pessoal, na primeira câmara, muito fácil de fixar. Por que eu falo isso? matéria principal da primeira câmara? Prerrogativas. Então, o P vai estar ligado ao P aqui para a gente, pessoal. Primeira câmara, teremos prerrogativas. Primeira câmara, prerrogativas. Falou em prerrogativas do advogado, subiu lá para o Conselho Federal, professor, quem que vai analisar? Primeira câmara, que vai analisar prerrogativas. Então, chegou a hora que você lê na prova e vai ser automático prerrogativas da primeira câmara. Já vai atrás da resposta. Então, prerrogativas, primeira câmara. Segunda câmara do nosso Conselho Federal, pessoal, vai ser trabalhada uma matéria bastante tranquila que quase não acontece no Brasil. Ética e disciplina. Por exemplo, sem querer você divulgou para uma parte, sem querer você ganhou a ação. Sem querer você esqueceu de pagar a parte. Sem querer. Muita ação, professor, esqueci. Quanto que era? Não, era 50 mil reais, mas vai entrando tanto dinheiro na conta, eu perdi o controle. Esqueci de pagar. Aí a parte vai lá e te denuncia, porque a gente vai falar muito sobre procedimento disciplinar. Te denuncia, corre todo o trâmite, você é condenado, só que você recorre à decisão, ao princípio da defesa do contraditório, prazo de 15 dias. Vamos falar que o 15 dias vai fazer parte da nossa vida, tudo é 15 dias na OAB, ou é 15 dias, ou é 15 minutos. Vai chegar na prova e é 15 dias ou é 15 minutos. Não interessa o que é. 15 dias ou 15 minutos. Só que vai subir até a última instância. Última instância, Conselho Federal. Você pode recorrer até lá. Chegou lá, quem vai analisar esse processo seu, pessoal? Segunda Câmara do Conselho Federal. Matéria principal, ética e disciplina. Vai entendendo aquele recurso formulado que você não teve, esta culpa que entende que o seu cliente teve em virtude de não efetivar o pagamento dos 50 mil reais a ele. Então, notem, o princípio da ampla defesa contraditória sempre será cumprido, é uma previsão desde a nossa Constituição Federal, que também aplica-se aqui a todo procedimento que também iremos estudar. Lembrando, chegou ao Conselho Federal, falou em ética e disciplina, lembre-se, galera, segunda Câmara do nosso Conselho Federal da OAB. Terceira e última Câmara, galera, temos também uma matéria, na realidade, duas matérias principais na terceira Câmara do Conselho Federal. Se vocês não souberem nada no dia da prova, que não vai ser o caso de vocês, mas vamos supor que dá um branco, branco acontece, que o cara leva lá tipo o piquenique. Prova passada, a gente brinca com isso, mas é verdade, estava lá na prova, hoje eu participo, sou vice-presidente da Comissão de Exame da Ordem e Estágio também. Professor, por que você dá aula? Mas eu não tenho acesso à prova, se eu tivesse, com certeza eu falaria para você, mas a gente não tem. Claro, se eu sou 100% de aprovação, a nossa foto lá, óbvio, mas não temos como. E lá, pessoal, a gente passa, é difícil, porque a gente está lá, a gente vê o aluno lá de frente, eu vou lá, abraço, todas a prova que eu estou, só faltei três até hoje, desde 2005 que eu passei, então eu sempre estou lá, primeira e segunda fase, eu vou lá, eu vou cumprimentar, a gente vai chorar junto, se for para bater em alguém, a gente bate junto, porque a tensidade é grande, e eu vejo a pessoa levar tudo e não levar o documento, como houve na última prova, eu chorei junto com a menina, professor, fala que você me conhece, falei, não adianta eu falar que você conhece, você não está com o documento, e ela não pôde fazer a prova, levou todo o piquenique, lanche, bombom, um quilo de sonho de valsa, não sei o que, e infelizmente esqueceu o documento, é uma coisa às vezes básica, a gente esquece mesmo, está bitolado, levou a bolsa, mas não levou a carteira, e aí não pôde, perdeu a prova, está estudando agora para fazer o exame 30, que é o exame que vocês vão fazer, então assim galera, desculpe, o exame 31, que o exame 30 ela perdeu, não, o 29, é esse mesmo, foi o último agora que eu estava lá, que eu estou lembrando agora da segunda fase, então notem pessoal, para não ter esses pequenos problemas, esquecer documento, ou então se você quiser já desconfortar o cara do lado, se você não gosta do amigo que está fazendo a prova, leve um pacote de sonho de valsa, você destrói ele, em três sonhos de valsa você abriu, no terceiro, você já chama o fiscal, mostireu do lado desse cara, que senão vai dar problema, porque desconcentra, na prova da AB não precisa, a gente vai dedicar só para o cursinho de concurso, porque você derruba, você faz o cara perder uma questão, você ganha outra, estou brincando pessoal, agora na prova da AB, se todo mundo tirar 40 passos, então não tem concorrência, a concorrência é só mesmo, com nós pessoal, então não tem nenhum tipo de problema, aqui meus amigos, o que eu peço para vocês ficarem atentos, terceira câmera, se eu não sei nada, o que eu poderia chutar na minha prova, chutômetro, vale chutômetro na prova da AB, para o senhor vale, se vocês fizeram uma pesquisa básica, de todas as provas, da unificação até agora, somente 22% das questões de ética, nós tivemos alternativa A, então eu já falo para você, tome cuidado com a alternativa A, se for chutar, pense um pouquinho na alternativa A, não é que você não possa chutar, mas pense um pouquinho, antes de chutar na A, por quê? indução a erro, uma das primeiras questões que induz a erro é a alternativa A, e a FGV adora trabalhar com a alternativa A, para a indução a erro, porque é a primeira que você vê, aí parece que o subquantilante fala, não é essa, é essa, marque essa, não perca, marque essa agora, e às vezes você perde, por quê? Aqui eu posso usar o raciocínio lógico, terceira câmera pessoal, vai trabalhar com o quê? Você não pensa em nada, terceira câmera, você já gravou que T está com T, terceira câmera, tesoureiro, tesoureiro, lembra-se de dinheiro, e dinheiro lembra-se de alguma coisa, competência de contas, então lembre-se, falou em prestação de contas, matéria da terceira câmara do Conselho Federal da OAB, então a primeira matériazinha, pessoal de competência da terceira câmara, será prestação de contas, prestação de contas, segunda matéria pessoal, eleições, e eleições, então primeira matéria, prestação de contas, segunda matéria da nossa terceira câmara, do tesoureiro, como presidente, prestação de contas e eleições, então notem galera, lembre-se, primeira câmara prerrogativa, segunda câmara ética, disciplina, terceira e última câmara, lembre-se sempre, eleições e prestação de contas, esses aqui pessoal, são os pontos principais, para a gente começar o nosso estudo aqui, de estruturação organizacional, já gravando isso aqui, eu garanto para vocês, que uma diversidade de questões, poderão ser resolvidas, porque é uma grande mescla, de características muito próximas e pequenas, que podem o que pessoal, ou fazer com que você acerte, ou te induzir a erro, por isso é bom a gente sempre lembrar, desses pontos principais, óbvio pessoal, que o nosso trabalho não para por aí, a gente continua ainda a falar, de estruturação organizacional, e a gente vai um pouquinho mais a frente, para nós falarmos sobre, também os nossos conselhos seccionais da OAB, porque o nosso tempo é muito escasso, Esse conselho seccional da OAB, pessoal, primeiro ponto base, que nós temos que fixar a partir de agora, ele sempre será constituído, por meio de uma eleição, repetindo, os conselhos seccionais da OAB, todas as suas diretorias, serão constituídas por meio de uma eleição, então eu preciso de eleição, professor, para que eu possa compor a diretoria, do nosso estado, do nosso conselho seccional, então se vier aquelas pegadinhas de primeira fase, no conselho seccional da OAB, o cargo de presidente é por indicação, falso, o cargo é comissionado, falso, porque todos os cargos aqui de diretoria, eles sempre serão promovidos, por meio de uma eleição, e aqui complica um pouquinho mais, só um pouquinho mais, por quê, professor? As eleições dos estados, dos nossos conselhos seccionais, elas sempre serão desenvolvidas por meio de uma chapa, essa chapa, professor, ela hoje compõe todas as diretorias que necessitamos para administrar a ordem dos advogados do Brasil no seu estado, esta chapa constituída, pessoal, ela terá os seguintes cargos, que também já foi cobrado em primeira fase da OAB, como que isso vai funcionar? Bem simples, pessoal, toda chapa constituída, nós vamos ter os seguintes detalhes, primeiro, a diretoria do conselho seccional, primeiro passo, compus a minha chapa, diretoria do conselho seccional, aí é fácil, eu sei que vocês já assimilaram, vão sair daqui já fixados, professor, diretoria sempre mão, diretoria sempre mão, presidente, vice-presidente, secretário-geral, secretário-adjunto e tesoureiro, então lembre-se, galera, diretoria do conselho, sempre os nossos cinco cargos, então vou ter que ir lá convidar para compor a minha chapa, cinco autoridades, pessoal, cinco advogados, presidente, vice-presidente, secretário-geral, adjunto e tesoureiro, nessa chapa também, galera, nós vamos trabalhar com quem? Com a diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados, então também vou ter que chamar mais cinco advogados, para um ser presidente, vice-presidente, secretário-geral, adjunto, tesoureiro, sempre diretoria não muda, nossos cinco cargos, além desses, professor, também teremos os nossos conselheiros seccionais, ou também chamados de conselheiros estaduais, então lá em Brasília eu tenho os federais, certo? Nos representam, aqui nós teremos o que? Os nossos conselheiros seccionais, ou também conhecidos como conselheiros estaduais, então você pode esbarrar com algum professor de graduação, aí da faculdade de vocês, para quem está estudando, e fala, não, eu sou conselheiro seccional, então lembre-se, ele estará representando o seu estado junto ao AB. Aqui, pessoal, eu peço para vocês tomarem muito cuidado, questão que já caiu por três vezes no exame da ordem, três vezes, pessoal, professor, você é bitolado mesmo, pessoal, eu já li todas as provas de cabo a rabo, de cima para baixo, de baixo para cima, por quê? Para a gente entender qual é o mistério da Fundação Ativarcos, um dia eu vou descobrir como que o cara elabora aquelas questões, para a gente ir direto no gabarito, e para isso a gente tem que estudar, tem que ler, tem que ver o que eles é, o que eles gostam de cobrar, e por três vezes eles falaram sobre esse bendito conselheiro estadual, ele fala sobre a composição dele, galera, porque é fácil, ele falar, não, na chapa tem que ter conselheiro, mas qual que é o número? Como que é a composição? E aí traz algumas estratégias, por quê? Às vezes a galera não vai lá dentro do regulamento geral entender como isso funciona, e nós temos um artigo específico que já nos orienta, como eu posso compor a minha chapa e trazer o número exatos de conselheiros estaduais, ou seja, aqueles que irão participar da eleição e serem futuros conselheiros do seu estado. Hoje, pessoal, para quem tiver dúvida, depois podem fazer a leitura, é o artigo 106 do regulamento geral da OAB. Como que vai funcionar isso, professor? Se a OAB novamente perguntar na composição, para eu ter meus conselheiros estaduais, que é obrigatório para compor a chapa e para que eu tenha a possibilidade de registrá-la, eu vou ter que trazer esse número. Esse número funciona da seguinte forma, aí por isso que direi, de vez em quando a gente tem que trabalhar matemática, eu odeio, mas a gente tem que trabalhar aqui. Se o meu estado, pessoal, possuir menos de 3 mil advogados, repetindo, se o meu estado possui menos de 3 mil advogados, eu poderei compor a minha chapa com até 30 conselheiros. Repetindo, vou lá, vou tirar uma certidão da minha OAB, a OAB vai lá, temos 2 mil e 500 advogados escritos no estado de Mato Grosso. Perfeito. Posso compor com até 30 conselheiros. Então, o primeiro número, pessoal, fixem, 30 conselheiros seccionais. Agora, o próprio artigo 106 nos fala, se nós tivermos 3 mil ou mais advogados, como que nós vamos fazer o nosso cálculo? A cada grupo ou conjunto de 3 mil advogados, eu posso somar mais um conselheiro. Então, exemplo, vamos supor que a gente tenha 6 mil. Então, eu posso colocar 31, porque eu já tenho 30, que é o mínimo, certo? Professor, 9 mil, 32, 12 mil, 33, e assim sucessivamente. Qual é o limite que nós poderemos chegar, professor? 80 conselheiros seccionais. Então, o que eu quero que vocês fixem? Mínimo 30, máximo 80. Tá, pessoal? Teve dúvidas? Só fazer a leitura, é um pouquinho mais complexo o artigo 106, mas a orientação é essa. Menos de 3 mil, posso atingir meus 30. 3 mil ou mais, eu posso acrescentar mais um membro a cada grupo completo de 3 mil advogados. advogados inscritos naquele respectivo estado, tá? Então, mínimo 30, máximo 80. Pelo amor de Deus, galera, quem está estudando algum livro preparatório que lá estiver, aqui 24 e aqui 60, está na hora de trocar esse material, tá, pessoal? Porque esses números já foram alterados, tá? Hoje eu tenho 30 e tenho 80, não tenho mais 24 e 60. Então, tome um pouquinho de cuidado, se vocês visualizarem, porque às vezes vocês analisam alguma questão um pouquinho mais antiga de OAB, né, trabalhando, testando, fiquem atentos. Hoje temos essa pequena modificação. 24 e 60 fora, teremos a composição com 30 e 80. Além dos nossos conselheiros seccionais, a nossa chapa ainda não terminou, professor, porque ainda precisamos dos conselheiros federais, lembra que nós falamos que ele sai de cada estado? Então, cada estado sempre terei três, tá? Então, três serão a indicação para compor a nossa chapa. E, por último, para fecharmos aqui a nossa chapa, teremos os nossos suplentes. Então, olha, pessoal, diretoria do conselho, diretoria da caixa, conselheiros estaduais ou seccionais, conselheiros federais e os nossos suplentes. Eu preciso de tudo isso, pessoal, para a gente ter a possibilidade de formar a futura diretoria do nosso conselho seccional. Se nós não tivermos isso, esqueça, não teremos nova diretoria. A lei impõe que ela seja o quê, pessoal? Desenvolvida por meio de uma chapa que concorrerá a uma eleição e, desta eleição, ela tem que compor o quê? A maioria dos votos válidos. Compôs a maioria dos votos válidos, ela irá o quê, pessoal? Tomar posse com uma nova diretoria daquele conselho por um período de três anos. O interessante aqui, pessoal, é observar que dentro dos nossos conselhos seccionais da OAB, para que eu possa integrar essa chapa, eu não necessito somente ser advogado devidamente inscrito. Se fosse, era fácil. Chega lá, Silvio, pode participar? Você está com sua carteira aí? Estou. Então, venha. Você vai ser o novo presidente da minha chapa. Galera, para ser e para participar de qualquer um desses cargos, além de ser advogado devidamente inscrito nos quadros da OAB, nós temos que gravar também outros requisitos base. Depois eu fiz até um mapa mental, vou disponibilizar para vocês. Quem tiver interesse em seguir a gente lá no Instagram, eu também já disponibilizei lá, no Prof. Silvio Soares. Pessoal, aqui, além de ser advogado, primeiro, eu tenho que ter uma pegadinha, que é a OAB, essa eu quase que, juro para Deus, fui lá em Brasília brigar com os caras, porque a fundação pisou na bola. Ela fala assim, artigo 63 do Estatuto da OAB, requisitos para poder se candidatar numa chapa dessa dentro do seu estado. Teve dúvida, artigo 63. Só que lá tem um inciso que fala assim, deverá comprovar mais de cinco anos de inscrição junto aos quadros da OAB. Está lá, professor, mais de cinco, você tem mais de cinco? Tem, então ótimo, venha comigo. Só que, lendo ali, você vai embora para a prova, de boa, tranquilão. Falou mais de cinco, você marcou. Só que quando você vai fazer a leitura do regulamento geral da OAB, que é uma complementação da nossa legislação federal, novamente ele traz essa frasezinha, mas de uma forma um pouquinho mais extensa, falando o seguinte, para se candidatar a qualquer cargo da OAB, deverá comprovar que possui mais de cinco anos de inscrição na ordem de forma contínua. Por que esse contínuo não veio lá no Estatuto da OAB? Se você leu só ele lá, já cai. Por quê, pessoal? Você viu, e muitos já devem ter feito essa questão, que vocês estão bitolados em questão, quando a gente está fazendo prova, toda hora está fazendo questão, está lá no celular fazendo questão, está no OAB de posto fazendo questão e já fez essa questão. advogada tal, advogou, passou na OAB, linda e maravilhosamente, advogou dois anos. Aí, um certo dia, toca a campanha dela, governador do Estado, Mauro Mendes. Olha para ela, parabéns, você vai ser minha nova secretária de Estado. Mas eu não quero interesse, você é minha nova secretária, acabou. fecha a porta e vai embora. Você assume aquele cargo, nós vamos falar um pouquinho de incompatibilidades e impedimentos, é um cargo de incompatibilidade, você não pode advogar. Só que é uma incompatibilidade temporária. Aí ela ficou por quatro anos lá e retornou depois à advocacia. Advogou mais dois anos. Novamente veio, o novo governador gostou muito do trabalho dela, você vai ser novamente secretária de Estado. Ela assumiu novamente aquele cargo. Aí ficou mais quatro anos sem advogar. Depois veio e advogou mais dois anos. No fim dar desses últimos dois anos, apareceu um amigo dela e falou, parabéns, você agora vai ser a minha futura presidenta da OAB de Mato Grosso. Vou colocar você na minha chapa. Aí perguntava, ela cumpre com os requisitos bases? Falou, professor, matou a pau. Por quê? Dois. Aí ela parou, depois advogou mais dois. Aí ela parou, depois advogou mais dois. Ela tem seis, professor, então é mais de cinco. Você acha que eu vou cair nessa pegadinha? E caíram. Por quê, galera? Não era contínuo. É muita sacanagem. Então a gente tem que ficar muito esperto com essas pegadinhas, galera. Mais de cinco anos contínuos. Professor, e se a pessoa, por exemplo, teve um caso aqui mesmo, no Estado de Mato Grosso, a pessoa tomou posse num cargo de incompatibilidade temporária por um dia. Ela foi indicada, foi publicada, no outro dia ela foi exonerada. E depois ela concorreu na OAB em um desses cargos da chapa. O que aconteceu? Ela foi impugnada. A gente vai falar um pouquinho à frente dessa impugnação. Por quê? Por um dia, pessoal, ela quebrou os últimos cinco anos contínuos que ela tinha. Você está entendendo? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com este pequeno detalhe. Mais de cinco anos contínuos. Então, primeiro, estar inscrito. Eu tenho que ser advogado. Lembre-se, bacharel não concorre à eleição. E estagiário também não. Até brinco, o bacharel fica meio que no meio do muro. Estagiário e está quase virando advogado. Então não pode participar. Então estar inscrito, possuir mais de cinco anos contínuos de inscrição junto aos quadros da OAB. Terceiro, galera, não poderá possuir procedimento disciplinar condenatório transitado em julgado. Está lá no artigo 63. Não poderá possuir procedimento disciplinar condenatório transitado em julgado. Vírgula, salvo, reabilitação. Vírgula, salvo, reabilitação. Aqui também vamos estudar. Fiquem tranquilos. Só agora, só para a gente fixar. Terceiro, o advogado também, pessoal, deverá não estar exercendo cargo exonerável ad nutum. Cargo exonerável ad nutum. O que é isso, professor? São cargos comissionados, cargos de indicação. Se ele estiver exercendo cargo exonerável ad nutum, não poderá concorrer. é requisito base. E o mais importante de todos, pessoal, ele tem que estar em dia com o pagamento das suas anuidades. Já que é a questão que ele conta todas as exerções. No final, ele fala assim, mas ele pecou e está um ano devendo a OAB. Acabou, galera, ele não cumpre requisito básico. Claro, se ele efetivamente quitar as suas dívidas 30 dias anteriores, desculpe, 45 dias anteriores à data da eleição, ele poderá se candidatar. É diferente. Para se candidatar, o tempo é um pouquinho antes, é 45. Para votar, é 30. Então, se 30 dias anteriores à data da eleição, você quitar as suas dívidas junto à ordem ou fazer um acordo junto a ela para tornar-se adimplente, você tranquilamente poderá votar. Porque o voto é obrigatório. Todo advogado tem que votar. Se não votar, tem que justificar para impedir o pagamento de uma multa bem tranquila que nós temos de 20% sobre o valor da anuidade. Então, trem é tenso. Não é R$3,72 igual lá no TIE, não, tá, pessoal? Então, aqui é caro. Para a gente ficar bastante atento. Beleza, professor. Então, nós cumprimos com os requisitos. Eu vou ter que analisar isso para todos aqueles integrantes do meu conselho seccional futuro. Então, montei a minha chapa, vou colher todos esses requisitos inerentes a cada um desses integrantes que estiver compondo o quê, pessoal? A minha chapa. Beleza, professor. Do ganho dessa eleição, que a gente vai trabalhar bem à frente com bastante profundidade, nós vamos ter o nosso conselho seccional da OAB. Esse conselho seccional, pessoal, como que ele vai funcionar? Ele é bem semelhante ao nosso conselho federal, mas nós temos uma diminuição na composição interna. O que nós vamos precisar saber aqui do nosso estado, pessoal? Só uma coisa, o conselho seccional ou os nossos conselhos seccionais terão como órgão máximo interno o que também chamamos de pleno. Então, em cada conselho seccional, você vai encontrar um pleno. Esse pleno, pessoal, ele tem uma composição bem semelhante ao nosso conselho federal da OAB. Por quê? No pleno de cada estado, ou seja, no pleno de cada conselho seccional, eu vou ter a figura do nosso presidente. E, é claro, diretoria não muda. Eu tenho lá vice, eu tenho o nosso secretário-geral, eu tenho o nosso secretário-dijunto e eu tenho o nosso tesoureiro. Diferença, professor, que a competência dele é dentro do seu respectivo estado, diferente daquele que está nos representando a nível nacional. Aqui, dentro do pleno, com a figura do presidente, eu também vou encontrar mais quem, professor? Os nossos conselheiros estaduais. Então, eu tenho o presidente presidindo o pleno, eu tenho os conselheiros estaduais ou seccionais atuantes nas matérias e produzindo seus respectivos votos. Então, a mesma sistema que eu uso aqui, o presidente só vota no caso de desempate, aqui também chamaremos esse voto de qualidade e os conselheiros estaduais, o que, pessoal? Terão, normalmente, voz e voto, certo? Em relação às matérias advindas do conselho. Diferença, lá no conselho federal, o voto é por delegação, não, lembre-se, aqui, pessoal, o voto é individual. Todos participam, mas lembrando, não caiam nessa pegadinha. Lá no federal, voto por delegação, ou seja, voto por estado. Aqui, no nosso estado, o voto é individual. Então, vamos supor, se nós tenhamos lá 49 conselheiros estaduais, a matéria está sendo debatida, os 49 estarão presentes lá, estarão manifestando, pessoal, o seu voto, sobre aquela matéria de competência do pleno. Então, tome muito cuidado com essas pegadinhas de ordem. Aqui, também, nós novamente repetiremos a figura dos ex-presidentes, só que os ex-presidentes, pessoal, do estado. Então, por exemplo, hoje, provavelmente, muitos de vocês já tiveram ex-presidentes que já foram até professores de vocês. Temos aí Maria Helena Póvoas, pessoal, temos Francisco Anis Fayad, todos já foram ex-presidentes da OAB. Lembrem-se, estes têm os mesmos requisitos que nós trabalhamos lá no Conselho Federal, só que dentro do seu estado. Então, por exemplo, Francisco Anis Fayad, Maria Helena Póvoas, têm o seu assento reservado na OAB, aí o poder que vai ser atribuído a eles dependerá o quê, pessoal? Do período que ele atuou na presidência. Então, a sistêmica é a mesma, só que dentro do estado. Então, por exemplo, o Fayad, um exemplo clássico, o Fayad, tem cara de velhinho, mas ele é novinho, ou seja, pessoal, ele é posterior a 5 de 7 de 94. Então, ele tem o seu assento reservado nas sessões do pleno, somente com o poder de voz. Então, notem, no pleno, tem então o presidente, tem os nossos conselheiros estaduais e tem a figura o quê, pessoal? Dos nossos ex-presidentes. Se forem anterior a 5 de 7 de 94, voz e voto. Posterior a 5 de 7 de 94, lembre-se, somente voz. Temos mais autoridades aqui também? Sim, galera. Temos mais autoridades aqui presentes? Sim. E não tem como a gente passar em branco. No nosso estado, quem que tem assento reservado? Não obrigatório a sua participação. Primeiro, os presidentes de subseções. Então, os presidentes de subseções, nas sessões que ocorrem no pleno do seu respectivo estado, eles podem sair lá da sua cidadezinha, onde tem o seu polo, que ele representa, e vir o quê? Pessoal participar das sessões do pleno, porque eles têm assento reservado. Qual que é o poder dos presidentes de subseção? Somente de voz. Então, falou de presidente de subseção, galera, fiquem espertos. Ele sai lá do seu interior, da sua cidade, tem o seu assento reservado, mas só fala nas sessões. Além dele, nós também teremos a presença, pessoal, não obrigatória, do presidente do Conselho Federal da OAB. Então, o todo poderoso lá, ele tem acesso ao quê, pessoal? E assento reservado em todos os conselhos seccionais. Então, se ele quiser vir, lá numa sessão X aqui, sem problema algum, tem o seu assento reservado conforme previsão de lei federal. Somente com o poder de voz. Fiquem espertos porque você fala assim, não, ele é o todo poderoso, é o que chega aqui e faz o que ele quiser. Não. Eles têm previsto por lei o seu assento, mas o poder atribuído na sessão a ele é somente o poder de voz. Ao presidente do Conselho Federal da OAB. Quem mais nós teremos aqui? os conselheiros federais do respectivo estado. Então, se eu estou em Mato Grosso, os meus três conselheiros federais de Mato Grosso possuirão assento reservado nas sessões do pleno. Além de, e somente com poder de voz, deixando bem claro, tá, pessoal? Então, repetindo, os nossos conselheiros federais do respectivo estado estarão presentes na sessão por possuírem assento reservado somente com poder de voz. Quem mais, professor? O nosso presidente do conselho desculpe, desculpe, errei. Presidente, não é conselho, presidente do Instituto Estadual, apague o conselho, pelo amor de Deus, presidente do Instituto Estadual ou local, pode ser, sem problema algum, presidente do Instituto Estadual ou local dos advogados. Então, nem todos os estados, pessoal, possuem Instituto dos Advogados. Estado de Mato Grosso já possui, salvo engano, quem é o presidente do Instituto é o professor Fábio Artur Capilé. Então, notem, professor Fábio Artur Capilé no Estado de Mato Grosso, em virtude do cargo que ele exerce, ele possui assento reservado nas sessões do pleno, somente com o poder de voz, tá, pessoal? Somente com o poder de voz. Tem mais autoridade, professor, é chato, mas tem. Vamos lá copiar também. O presidente da Caixa de Assistência dos Advogados. Local, é claro, né, pessoal? Então, por exemplo, se eu estou falando da cidade de Mato Grosso, o presidente da Caixa de Advogados de Mato Grosso terá o seu assento reservado junto às sessões do pleno do seu respectivo Estado, tá? Então, é outra autoridade. Somente com o poder de voz. Então, o mesmo esquema eu quero que vocês fixem aqui para a prova da OAB. Gravem somente os três que votam. Presidente, conselheiros estaduais e ex-presidentes anteriores a 94. O resto que cair, galera, tudo o poder de voz. Outro ponto aqui que ainda não caiu na OAB. Alguma coisa está me dizendo que vai ser questão da próxima prova caderno branco, questão número um. Se tiver, eu não sei, tá, pessoal? É chutômetro. Como a prova de 2016, eu acertei, que eu falei que ia cair uma questão com o meu nome. Se vocês olharem, a prova de 2016 está lá. O advogado, Silvio, duro que eu não gostei do exemplo, né? Desviou o dinheiro do cliente, aí perguntava qual que era a sanção. Mas está lá. Depois vocês dão uma olhadinha lá. O advogado, Silvio. Mas chutei e acabei acertando. Galera, tem uma questão que é uma questão bastante interessante e ainda não foi cobrada. Que pode a prova suscitar na primeira fase de vocês indagando quais são as comissões obrigatórias que devem estar previstas dentro do nosso Conselho Seccional. Uma questão que ainda não vi em critério de primeira fase. Mas ela está bem definida dentro da nossa legislação, dentro da nossa Lei 8906 e ainda não foi cobrada. Então, para que vocês já fiquem atentos, lembrem-se sempre que existem três comissões obrigatórias. Então, todo Conselho Seccional, por possuir Conselho Próprio, nós temos por obrigatoriedade termos essas três comissões. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho se elas podem também existir nas subseções. Mas, regra, Conselho Seccional, por ter Conselho Próprio, ele é obrigado a ter essas três comissões. Se, então, na prova falar de comissões obrigatórias, fixem essas três que aqui iremos citar. Quais são, professor? Primeira, Comissão de Direitos Humanos. Lembre dos corintianos, estou brincando. Tá, pessoal? Então, assim, Comissão de Direitos Humanos. Tem que ter, é obrigatório. Pessoal, não confunda com as tais de comissões temáticas. Hoje, eu devo ter aqui, só em Mato Grosso, mais de 60. Comissão de Direito Consumidor, Comissão de Tributário, Comissão de... Não é isso. São as três obrigatórias. Criou o Conselho Seccional, galera, mudou a gestão, as comissões já estão lá. Eu vou ter que só incluir novas diretorias. Elas são obrigatórias, advindas de lei federal. Comissão de Direitos Humanos. Segunda, Comissão Comissão Orçamentária. Comissão Orçamentária. E terceira e última comissão. Comissão de Exame de Ordem, ou Exame da Ordem, para o ser mais exato, Comissão de Exame da Ordem e Estágio. Comissão de Exame da Ordem e Estágio. Lembrando, galera, essas três comissões, elas são obrigatórias em todos os conselhos seccionais. Não confunda as obrigatórias com as comissões temáticas. Orçamentária, Direitos Humanos e Comissão de Estágio e Exame de Ordem. Então, chegou no seu estado, galera, lembre-se dessas três comissões. E agora também, pessoal, dentro ainda do nosso conselho seccional, eu queria também tecer uns comentários rapidinho, que o nosso tempo está bastante escasso se finalizando, sobre as rendas atribuídas ao AB, que também caiu agora na nossa penúltima prova, antepenúltima prova para ser mais exato, e muitas pessoas sentiram dificuldade em acerto nesses tipos de questão. Pessoal, o primeiro passo quando eu falo em rendas da OAB, dentro dos nossos conselhos seccionais, é observar dois artigos. Se nós guardarmos esses dois artigos, eu garanto para vocês que vocês não erram questões relacionadas às rendas da OAB. Primeiro, a gente vai estudar todas, a gente vai estudar o que a OAB vai nos cobrar. E elas estão previstas, pessoal, em dois artigos que nós temos. Artigo 56 e artigo 57 do Regulamento Geral da OAB. A pessoa que fala tanto desse Regulamento Geral, galera, tem que ler Regulamento, está despencando, o bicho está pegando. Regulamento é muito importante. Lá nós temos dois artigos, pessoal, que matam a pau e arrebentam na prova da OAB, que ele fala sobre as rendas atribuídas dentro do nosso conselho seccional. Por que eu falo isso, pessoal? porque as rendas hoje, elas possuem deduções de percentuais específicos. E aí, como a prova da OAB nos perguntou, teve muita gente que não sabia se a Caixa de Assistência, que é um, pessoal, desculpe, um órgão interno do conselho seccional, ela tem acesso ou não a essas rendas. Se ela tem uma independência ou autonomia, o cara ficou meio perdido. ou alguém escutou em algum lugar que a Caixa tem independência e autonomia e por isso não tem acesso a nenhum valor do seu conselho seccional. Apaguem tudo isso, pessoal, dá um delete aí e vamos frisar o seguinte, vamos fazer uma reprogramação, como diz lá o meu coach. Primeiro, galera, Caixa está ligada ao nosso conselho seccional. Então, dentro do Estado, galera, eu tenho a minha Caixa dentro do meu conselho seccional. Esta Caixa, galera, fixem, ela tem independência financeira e ela tem autonomia. Então, se na prova falar para você de independência e autonomia, está correto. Mas, mesmo tendo independência, autonomia, esta Caixa ainda participa do dinheirinho do conselho seccional. Então, tem que gravar dessa forma. Ela vai lá e vai abraçar um pequeno custozinho do nosso conselho seccional, mesmo tendo independência financeira. Ela se autossustenta, ela pratica, pessoal, seus serviços, ela tem os seus convênios, mas ela bocanha um percentual do seu conselho seccional. E era isso que a questão estava cobrando da gente. Muitos marcaram a alternativa que não, por ser independente, sendo independente, não precisa de ninguém. Ela é independente, mas ela tem acesso a esta renda. E como que isso funciona hoje, professor? E aí nós tivemos que saber dessa sistêmica para acertar a questão na prova da OAB. E teve muita gente que não estudou isso, que falaram, isso não vai cair, matemática não cai na OAB. E ela nos cobrou. Galera, primeiro passo. Todas as vezes que nós falarmos de renda do nosso conselho seccional, fixem, eu tenho uma dedução prevista na lei. Dedução prevista na lei. como que ela funciona? O artigo 56 e 57, ele fala o seguinte, que o conselho seccional terá uma dedução de 60% das suas rendas. Então, galera, está aqui, 60% é o número da vez. 60% de dedução, 60%. Já tem destinação própria, 60% da nossa renda. Então, qual é a nossa maior renda? A anuidade. Todo mundo vai pagar anuidade, se Deus quiser. É a hora que você mais reza pagar anuidade, porque para pagar anuidade tem que passar na OAB. Então, passou na OAB, anuidade, anuidade, anuidade. Então, assim, você paga com louvor, pessoal. Vocês vão pagar só 500 reais por ano, vocês tomam aí no Café e Prosa, relaxa. Depois do quinto ano, 750 reais e 72 centavos, para ser mais exato. Por que eu gravo isso? Porque eu pago todo ano, então a gente grava com certeza. Pessoal, renda, dedução, 60% tem destinação própria. Como que isso vai funcionar na prática? Artigo 5657. 10% dessa renda, galera, desculpe, 10% dessa dedução vai para o Conselho Federal da OAB. Então, 10% dos 60% já é bocanhado por quem? Conselho Federal da OAB. 3% dos 60%, professor, vai para o nosso conhecido e famoso, eu acho que até coloquei errado, depois vocês corrijam aí no material, acho que eu coloquei fundo social, na realidade é fundo cultural. O que é esse fundo cultural, professor? Primeiro passo que eu quero que vocês fixem, como já caiu lá o personal, pode ele cobrar o seguinte, quem administra esse fundo, se cair qualquer questão inerente ao Conselho Seccional, eles podem perguntar. Fundo cultural, como o Próblon já diz, é um fundo de auxílio ao advogado. Na prática, sim, é difícil você vê-lo, mas ele existe na lei, tá, pessoal? Vou deixar bem claro como a gente está estudando para o OAB. Esse fundo cultural, ele tem uma administração própria, tá, galera? O fundo cultural, conforme previsão de lei, ele deve ser administrado pela Escola Superior de Advocacia, o que nós conhecemos como ESA. Então, se a prova do OAB perguntar desse bendito fundo cultural, galera, lembre-se, quem que vai administrar, professor? A ESA, a Escola Superior de Advocacia. Professor, isso não vai cair no OAB, galera, eu não duvido de nada da Fundação de Advocacia. Aí cai uma questãozinha lá, um dos itens, pergunta, né? em relação ao fundo cultural, o mesmo será administrado pela diretoria, opa, não é, pela ESA, galera, Escola Superior da Advocacia. Então, 3% destinado ao bendito fundo cultural. 2% dos 60, galera, será destinados à conhecida FIDA, que é como se fosse um fundo de investimento e desenvolvimento da advocacia, um fundo específico criado pela nossa legislação federal, que teria também como objetivo o amparo e auxílio de vocês, futuros advogados, no seu conselho seccional. Tipo assim, está na lei. Como a gente está estudando a prova B, na prática é meio difícil localizá-lo, mas ele existe. 2% dos 60 é destinados à FIDA. Caiu FIDA na prova, o que eu quero que vocês fixem? Quem administra. Eu tenho um treino, esse treino, e toda vez me perguntam, administração, administração. Quem administra o FIDA, pessoal, é a própria diretoria do conselho seccional. Então, a FIDA é administrada pela própria diretoria do conselho seccional. FIDA administrada pela própria diretoria do conselho seccional. E os outros 45% restantes desses 60, galera, eles são aplicados na própria administração e manutenção do conselho seccional. seccional. Repetindo, os outros 45% dos 60 serão aplicados na própria administração e manutenção do nosso conselho seccional. Professor, cadê a caixa de assistentes que foi a questão que perguntou na antepenúltima prova? Lá na antepenúltima prova, falava assim, que a caixa terá acesso a 50% da renda após as deduções previstas em lei. Teve até alguns cursos, falaram, não, está errado, está errado, por quê? Porque você está na lei, não entendi o porquê. Pessoal, após as deduções previstas em lei, está lá no artigo 5.7, 60%. Se eu deduzir 60, é que a gente não gosta muito de matemática, sobra-se 40. Então, na prática, pessoal, sobre esse líquido, vamos dizer assim, a caixa tem acesso a 20. Por quê, professor? A lei fala que a caixa terá acesso a 50% das rendas após a dedução prevista em lei. Então, tome um pouquinho de cuidado, pessoal, nessas interpretações, que caiu e não tinha penúltima prova, o cara ficou lá meio perdido, não fique mais perdido. Então, além de ser independente, ela tem esse abocanho, é 20%. Salvo engano, acho que 2016, só que em Mato Grosso, salvo engano, acho que a prestação de conta é 16 milhões de reais, 2016. Então, uma graninha até bacana, pessoal. Então, lembre-se, após as deduções previstas, 50% é destinada à caixa. Para traduzir, fica mais fácil, ela tem direito a metade do que sobra. Agora, entendi, professor. A metade do que sobrar é da caixa. E é isso mesmo. Então, por isso que ela tem 50% após a dedução prevista em lei, que era a resposta que nós tínhamos que acertar que foi cobrada, pessoal, na nossa prova da OAB, primeira fase. Então, por isso que a gente não deixa de falar um pouquinho com vocês sobre o quê? Os percentuais de deduções que hoje nós temos para entendermos um pouquinho mais como que eles podem ser suscitados, pessoal, na nossa prática e no nosso dia a dia. Outro ponto culminante, pessoal, que a prova da OAB também já nos cobrou. Dentro dos nossos conselhos seccionais, das nossas rendas, eu peço para que vocês fiquem atentos ao seguinte. Lá a prova da OAB perguntou se essa diretoria da Caixa, por ter uma independência e autonomia e até mesmo hoje por abocanhar 20%, na idade, 50% após a dedução prevista em lei, se a diretoria tem remuneração, se os diretores recebem para atuar nesses cargos perante a OAB. aí o pessoal ficou um pouco perdido e falou assim, não, professor, entendo que em regra não tem pagamento, mas será que a Caixa não é diferente? Porque a Caixa tem uma autonomia, ela tem independência, ela se autossustenta. Será que ali eu tenho salários, remunerações aplicadas àqueles que ali a dirigem? Não. Então, a regra, pessoal, é clássica. Todos os cargos promovidos por eleição não possuem remuneração. Então, todos os cargos advindos de eleição não possuem remuneração. Então, pegou todos aqueles cargos da chapa, galera, acabou. Nenhum daqueles terá o quê? Remuneração advinda da OAB. Eu até brinco, você vai estar lá por três anos por amor e paixão à OAB. Não tem remuneração alguma. É claro, muitos podem me perguntar ou pode ser questão de prova. Existem impedimentos, professor, para um membro da OAB praticar algum ato jurídico. Eu falo assim, não, professor, então você não pode fazer tal coisa ou tal coisa porque você é membro da OAB. Não, galera. Por estas situações e outras, a própria OAB já não te paga uma remuneração, mas também não te traz nenhum impedimento na prática da advocacia. Você pode atuar, pessoal, e advogar para quem você quiser, sem problema algum. Ah, o Silvio, hoje, é vice-presidente da comissão de exame da ordem estágio. O Silvio pode advogar, por exemplo, para um conselheiro? Sem problema algum. Posso advogar para o presidente do Conselho Seleccional de Mato Grosso, que é o Léo Pio Campos? Não tem nenhum tipo de impedimento. O que a gente vai trabalhar aqui que gera impedimentos, desculpe, gera incompatibilidades para a prática, é, por exemplo, em atos internos. Então, eu como sou membro da OAB hoje, eu não posso, por exemplo, ser contratado para produzir uma sustentação oral de defesa de um advogado que esteja respondendo no Tribunal de Ética e Disciplina. Já até tentei, mas não conseguimos derrubar esse artigo da lei. Eu sou incompatível para essa prática. Eu não posso atuar como procurador dessa parte para promover a sustentação oral ou, então, mesmo acompanhar todo o procedimento disciplinar deste. Então, assim, internamente gera incompatibilidades, mas externamente, junto ao nosso poder judiciário, em virtude de não termos remuneração, pessoal, não gera nenhum critério de incompatibilidade e vocês tranquilamente poderão atuar dentro, o quê, pessoal? Do mundo jurídico. Terceiro passo, galera, só para a gente findar que a gente tem 14 minutos aqui, rapidinho. Pessoal, também nos nossos estados, nós vamos trabalhar com o que nós chamamos de subseções. O que são essas subseções, professor? Direto, prova da OAB, tivemos agora, acho que foi na antepenúltima também que caiu uma questão que fez uma misturébria do negócio de membro, de criação, de conselho próprio. O aluno ficou lá desesperado, quase surtou. Não precisa disso, galera. Você vai olhar a proposta e vai até rir agora. Já vai marcar em um minuto. Subseção, galera, primeiro passo. Para fixar, para não esquecer nunca mais. Objetivo de subseção, professor, ela vai ser criada para auxiliar e desafogar o trabalho do conselho seccional. Não precisa ficar decorando tudo daqueles livraiás. Pessoal, objetivo, vai ser desenvolvida, vai ser criada para auxiliar e desafogar o trabalho do conselho seccional. Se alguém perguntar, você falou, já decorei, ela vai auxiliar. Não tem. É simples. Por quê, pessoal? Aqui eu já vou falar para vocês que com essa conceituação você já vai matar a questão na prova da OAB. Subseção, galera, só é constituída sua diretoria por meio de eleição também. Então, qualquer município que tenha uma subseção, a diretoria vai ser constituída por eleição. Só que lá a eleição é mais tranquila. Por quê, professor? Eu tenho uma eleição somente para uma diretoria que tem cinco cargos. Tem um presidente, um vice, um secretário-geral, um adjunto, e um tesoureiro. Ponto final. Acabou. É isso que eu vou ter dentro da minha subseção em regra, conforme previsão de lei federal. Lembrem-se, as eleições que nós vamos trabalhar das subseções, elas vão acontecer no mesmo dia que a eleição do nosso Estado. Para facilitar a nossa vida também, para não ter que duas vezes votar. Eu até brinco bastante, quem está no interior, tipo o Varzé Grande, pessoal, outro município próximo, que tenha subseção, vota duas vezes. Porque ele vai votar para escolher a diretoria local e a diretoria do seu respectivo Estado no mesmo dia. Para evitar que você tenha que ir lá duas vezes votar. Então, uma praticidade, eu acho que, é atuante em todo o território nacional. Sem problema algum. Esta subseção, pessoal, para ser criada, a gente tem que começar a observar alguns detalhes que a prova da AB nos cobrou. Para criar subseção, o que eu quero que vocês gravem? Número mínimo de advogados. Criar é pouquinho, é pequenininho. Então, quando eu falo assim de município, eu lembro o quê? De uma cidade um pouco menor que a nossa capital. Então, sendo menor, eu preciso de pouca gente, eu preciso de pouco profissional. Primeiro passo, para criar uma subseção, a lei impõe que eu tenha naquele local, ou seja, naquele município, ou no polo ao redor que aquela subseção irá atender, no mínimo, 15 advogados. Quem já sabia dessa situação lá na prova, já começava a responder a questão. Então, eu preciso de, no mínimo, pessoal, 15 advogados. Professor, quero, sei lá, criar lá em Cotriguaçu. Beleza, apresentamos um projeto. Primeiro passo, demonstrarmos que ali, naquele local, ou no polo que nós iremos atender, já tenhamos o quê? No mínimo, 15 advogados. Por quê? O AB é sacana. Ela vai falar assim, 15 advogados no Estado. Por que Estado é esse? Com 15 advogados, mas é pequenininho. Então, pessoal, 15 advogados local. Beleza, professor. Se nós tivermos a possibilidade de comprobatória desses 15 advogados presentes naquele local ou ao redor do polo no qual a minha subseção irá atender, vai facilitar a vida de vocês. Imagine municípios bem distantes de Cuiabá. Pessoal, para que você não precise deslocar até a capital, muitos atos poderão ser advindos do quê? E resolvidos na subseção. Mas, para que a subseção tenha poderes, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Por quê, professor? Porque eu precisava desse detalhe também para responder a questão que foi cobrada na OAB. Primeiro, eu tenho que saber qual é o número para eu criar. 15. Mínimo 15. Se não tiver, professor, se tiver 14, não pode. Tem que ser no mínimo 15. Agora, notem. Professor, a minha subseção quer poder. A gente quer comandar. A gente quer dominar o nosso município. A gente quer ser a melhor das melhores. sem problema. Para isso, pessoal, para nós termos poder, eu preciso criar conselho próprio. E aí que está lá o nosso regulamento geral, a gente fica meio perdidinho. Subseções podem ser criadas. Cumprir o mínimo, cumprir os requisitos exigentes, ótimo. Mas, para que nós tenhamos poderes, eu chamo até de subseção Superman, porque ela vai adquirir poderes somente se ela possuir conselho próprio. Então, o segundo passo quando eu crio subseção é o quê, pessoal? Já tentar desenvolver o meu conselho para eu ter poderes, para a gente poder ser mais atuante dentro da nossa jurisdição. Para isso, para eu poder criar um conselho próprio dentro dessa subseção, primeiro, nós temos que comprovar que já possuímos naquele local ou no polo que nós iremos atender, mais de 100 advogados. Então, olha, galera, não misture. Para criar é pouquinho, mínimo 15. Para desenvolver um conselho próprio na minha subseção, eu tenho que ter mais de 100 advogados. Então, hoje, numa diversidade de municípios, pessoal, nós encontramos subseções já com o conselho próprio, porque conseguiram demonstrar que eles possuíam mais de 100 advogados inscritos, ou naquele próprio município, ou ao redor aonde teria a jurisdição de atendimento àquela sua subseção. Tendo, pessoal, conselho próprio, só para a gente finalizar, tendo conselho próprio, o que eu quero que vocês guardem com vocês a partir de agora? Por que eu falei que a subseção tem um trabalho de desafogar o trabalho do conselho seccional? Porque agora vocês vão entender essa frase. Quando eu tenho conselho próprio, primeiro, eu tenho o poder de recepcionar os pedidos de inscrições na ordem. Então, vamos supor que você tenha o seu domicílio lá em Sinop, cidade que eu sou apaixonado. Lá nós temos subseção e tem conselho próprio. Então, lá hoje, se o domicílio for lá, a lei impõe que lá você deveria dar entrada o quê, pessoal? No seu pedido de inscrição após a sua aprovação na UAB. Você está lá naquele papel, seu nome escrito aprovado, aprovado, exame 30. Está desamarrado. Está lá o seu nome. Então, você vai lá e faz o pedido de inscrição. Essas subseções que têm conselho próprio têm poder de recepcionar. Só que, notem, pessoal, qual é o papel dela? Desafogar o trabalho. Ela tem o poder de recepcionar esse pedido, fazer toda a análise necessária. Se ela entender que existe a falta de algum domicílio, ela pode fazer a citação da parte, sem problema algum. Mas, o trabalho dela é só desafogar. Ela não homologa esse pedido. Então, galera, por isso que eu falo, papel de subsessão com poderes, que é ter conselho, é poderes limitados. Ela só desafoga. Ou seja, ela só antecipa o trabalho. Porque quem que homologa esse pedido? Falando, Silvio, vai ser inscrito com o número de UAB e o número X. É o nosso conselho seccional, galera. sempre cai esse tipo de pegadinha. Porque quando eu falo que ela tem poder, é um poder limitado. Ela só desafoga. Então, vamos dizer assim, vulgarmente, ela já entrega tudo mastigadinho para o conselho seccional. Então, conselho, ela monta o processo e já dá até um parecer. Entendo? Está tudo certinho, assim, o que chega aqui? O cara vai lá e cai embaixo. homologa o pedido. Manda novamente para a subseção. Subseção faz juramento, entrega sua certidão, você tira foto, etc. Sem problemas. Então, gravem isso com vocês, galera. Subseção tem limites, ou desculpe, tem poderes limitados. Então, ela desafoga simplesmente um ato que deveria ser produzido pelo nosso conselho seccional. Então, primeiro poder, recepcionar os pedidos de inscrição. Segundo poder, se ela tiver o conselho próprio, ela pode também, o que, pessoal? recepcionar os pedidos de denúncias contra profissionais. Talvez eu vir aqui na capital denunciar o Silvio porque ele desviou o valor do seu cliente, eu posso ir lá na minha subseção e reivindicar o quê, pessoal? Um pedido de abertura de um futuro procedimento disciplinar contra o Silvio. Por quê? Eu já tenho esse poder em virtude do meu conselho próprio. Mas, novamente, poder de desafogar. Então, a subseção e lhe acolher, pessoal, depoimentos testemunhais, verificar todos os atos internos do procedimento que ainda iremos estudar e mandar esse processo para quem julgar, para quem dá a cartada final, o nosso Tribunal de Ética e Disciplina que fica na nossa capital. Então, ela só desafoga, ela monta todo o processo, faz todas as diligências que ela entender necessária e emite junto com o parecer para a nossa capital. Então, é a capital, pessoal, que irá analisar junto ao Tribunal de Ética e Disciplina condenando ou não esta parte denunciada. Então, o que eu quero fixar para vocês? Que subseção pode ter poderes, mas poderes limitados e para ter esses poderes, ela sempre necessitará de ter o quê, galera? o que nós chamamos de conselho próprio. E, por fim, agora de verdade, para vocês irem embora. Galera, se na prova limitar o número de conselheiros nesse conselho, que eu não duvido nada da prova da FGV, falar assim, existirá a possibilidade de criação do conselho próprio onde há necessidade de mais de 100 advogados inscritos no local, sendo que esse conselho estará limitado até as 5 integrantes ou até 10 integrantes. Galera, isto é pegadinha. Primeiro, o número de conselheiros dentro deste conselho interno, ele será feito por meio de regimento interno. Então, em regra, não tem como nós determinarmos se será 5, 10, 15 ou 20. Será o regimento interno que vai ser constituído, que irá desenvolver a quantidade de membros que ali estarão integrando este conselho próprio. Então, se cair alguns limites desse em prova, fiquem espertos, que é pegadinha. Graças a Deus, como a prova é unificada, unificada, não precisamos decorar regimentos internos de subseção. Senão, só aqui em Mato Grosso você deveria decorar 29 regimentos internos, por termos 29 subseções. Beleza? Então, cravem esses critérios, pessoal, que com certeza vai fazer a diferença na sua prova da OAB. Beleza, galera? Deixo vocês por hoje aqui, agradecendo a presença de todos. está. Clique-lac. 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 Clique-lac.